Olá pessoal, vamos a mais um bolo galerinha. Vou começar mostrando para vocês o corante que eu vou usar nesse bolinho. Ele vai ser branco e cor de rosa pessoal, conforme a foto inspiração que a cliente me mandou, eu vou usar esse rosa aqui da American Color, aqui diz Deep Pink, é um rosa bem clarinho, bem clarinho mesmo, é muito fofo, muito bonitinho esse tom de cor de rosa pessoal. Vai ser rosa e branco. Meu bolinho está aqui já com a pré-camada do chantininho e deixa eu explicar uma coisa para vocês pessoal. Eu passei, eu fiz uma camadinha leve de ganache, ganache de chocolate branco, porque o recheio desse bolo é brigadeiro de lim com morangos e realmente ontem quando eu rechei o bolo eu percebi que os morangos estavam muito maduros pessoal, muito maduros mesmo. E já é a segunda vez que acontece o Dedeu rechear bolo com morangos muito maduro e o recheio ficou bom, ficou firme, mas ele soltou muito líquido. Então quando eu desenformei, desprecei, ele estava vazando. Começou a vazar, começou a sair pedaços de morango para fora, começou a vazar muito recheio e ainda bem que eu estou com tempo de sobra para decorar esse bolo, para a cliente vim buscar e eu tive que fazer uma blindagenzinha de ganache. Isso, vim com 199 da Wilton, é um biquinho serra. Eu vou fazer apenas pitanga conforme a foto expiração que a cliente me mandou. Vou fazer uma fileira de rosa, uma fileira de branco, uma de rosa ou de branco e aqui por cima eu vou usar os mesmos tons, branco e rosa, para fazer umas rosetas, ok? Bora lá pessoal, vamos decorar esse bolinho juntos. Vou puxar essas coisas para cá porque faz sombra para não ficar o vídeo muito escuro para vocês. Apenas pitanguinhas pessoal. Tchau. Tchau. Agora vamos a nossa fileirinha de pitangas brancas, com o mesmo bico. Tchau. 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 Obrigado. Agora vamos fazer uma fileira cor-de-rosa, bico M também, pessoal. E vamos finalizar o centro com uma roseta branca. E agora, para realmente finalizarmos o nosso bolinho, pessoal, aliás, depois ainda vou jogar um pouquinho de glitter. Eu tenho aqui umas pérolas de açúcar, eu vou jogar umas pérolas brancas nas rosas e umas cor-de-rosas nas brancas, ok? Vamos borrifar agora com um pouco de glitter no nosso bolinho, pessoal. Eu vou tentar borrifar com caninho, vou ver se eu consigo. Eu já vi alguns vídeos aqui no YouTube, as pessoas borrifando com caninho e dá certo, porque desperdiça menos, pessoal. Então vamos lá tentar? Vamos ver o nosso bolinho de perto, galerinha. Olha aí, pessoal, nosso lindo bolinho finalizado. Esse bolo é muito simples, pessoal, mesmo muito, muito simples de fazer, muito fácil. Mas ficou muito fofo, pessoal, muito fofo mesmo. Eu fiquei apaixonada por esse bolo, galerinha. Ficou muito lindo, muito delicadinho. Se você gostou, tá chegando agora aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar nas suas redes sociais, deixar seus comentários. Tudo isso, pessoal, é muito importante, não só pra ajudar o canal a crescer, mas para que o YouTube entenda que vocês gostaram do vídeo. E assim, ele vai mostrar esse vídeo a mais pessoas e vai haver mais possibilidade, mais chance de que esse vídeo chegue até alguém que esteja precisando de inspiração pra decorar o seu bolinho. Até o próximo trabalho. Bye, bye, galerinha. Bye, galerinha.